E no vídeo de hoje nós vamos falar do maracujá que é fonte de vitamina A, C, antioxidantes, fibras e minerais importantes para o nosso corpo Mas antes não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias e a gente prepara com muito carinho para você Então compartilha já nas suas redes sociais e assim os seus amigos também eles vão ficar por dentro de todo o nosso conteúdo Você já deve ter ouvido falar no potencial calmante do maracujá O alimento que ajuda a tranquilizar a mente e a tratar problemas como a insônia Só que muitas pessoas não sabem é que essa fruta também traz uma série de benefícios para a saúde Pois ela é rica em vitaminas, minerais e outras substâncias importantes para o organismo Quer saber mais um pouquinho dos benefícios que o maracujá traz para a saúde? É só continuar assistindo ao vídeo, só que antes não esquece de deixar aquele joinha, tá bom? A fruta também é rica em antioxidantes Um dos principais benefícios do maracujá é o fato de ele ser rico em substâncias antioxidantes Que impedem a atuação dos radicais livres, combatendo o envelhecimento e também a degeneração celular E também evita o surgimento de tumores O maracujá é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e auxilia no funcionamento do corpo todo Por também ser fonte de vitamina A, o maracujá melhora a saúde dos olhos Você sabia que o maracujá também é fonte de vitamina A? E essa substância é conhecida por auxiliar na saúde dos olhos, pois protege a córnea e evita problemas relacionados à visão A deficiência dessa vitamina pode ocasionar a cegueira noturna, que consiste na dificuldade de enxergar em ambientes escuros Mas além disso, a vitamina A também atua como importante em antioxidantes E também é importante para os ossos e também o sistema nervoso A fruta é rica em fibras e auxilia na digestão Outro ponto positivo do maracujá é que ele é uma fonte riquíssima e importante de fibras Que auxilia no processo de digestão As fibras solúveis, em especial, são as mais encontradas na fruta Ela consegue se misturar água, formando um gel viscoso e mais volumoso no estômago Por isso, elas prolongam a sensação de saciedade E são ótimas para quem precisa perder peso O maracujá também é fonte de minerais importantes para a estrutura óssea Para fortalecer a estrutura óssea do nosso corpo, o maracujá também é muito indicado Ele é fonte de minerais importantes como cálcio, ferro, magnésio, cobre e também o fósforo Eles ajudam a manter a saúde dos nossos ossos fortalecidos e protegidos Mas além disso, os minerais são importantes para o sistema imunológico e também cardiovascular Evitam problemas como a anemia A semente do maracujá faz muito bem para a saúde Ao contrário do que muita gente pensa, as sementes de maracujá não são maléficas ao nosso organismo Na verdade, elas são fontes importantes de antioxidantes Em especial, um composto químico que atua como antioxidante Prevenindo o câncer e doenças degenerativas Além disso, as sementes dessa fruta também são ricas em fibras Que, como já falamos, auxilia no processo de digestão O maracujá também, ele ajuda a regular a pressão sanguínea Para quem sofre com problemas de pressão, o maracujá também pode ser um grande aliado Ele é fonte de mineral potássio Que se destaca por auxiliar no processo de contração muscular E, sendo assim, também ajuda a manter o ritmo de circulação sanguínea Por isso, o maracujá é considerado um ótimo alimento para a saúde do coração E esse foi o vídeo de hoje De como que você gosta do maracujá Existem diversas formas de você consumir In natura, na forma de suco, bolos, geleias, tortas, sorvetes Enfim, uma variedade de formas de você adquirir as propriedades Comenta aí embaixo como que você gosta E esse foi o vídeo de hoje Gostou? Deixe um joinha Se inscreva no nosso canal E não esqueça de comentar aqui embaixo De onde que você está nos assistindo E aí